Queridos, visto que o casamento é um estado honroso, vocês prometem, diante de Deus e das testemunhas aqui presentes, em receber este homem como seu legítimo esposo para viver com ele conforme foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Você promete amar esse homem? Você promete honrar ele, respeitá-lo, ajudá-lo e cuidar dele na enfermidade e na saúde, na prosperidade e na adversidade e manter-se fiel a esse homem enquanto os dois viverem? Sim. 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 Mediante o sim dos noivos, eu peço que vocês retornem ao lado do do Valão e agora eu quero que chegue até mim as alianças. Sim. 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 Eu quero que cada pessoa levante a mão para cá, Senhor Querido Pai Apresento a Ti estas alianças, Senhor Para que a mão do Todo-Poderoso venha ungir-nos Para que a bênção do Deus de Abraão Esteja sobre as alianças Eu apresento a Ti, ó Pai Para que o óleo do Teu altar venha agora E estas alianças que serão colocadas em ambos os dedos Nunca saia, a não ser quando a morte se separar Assim nós abençoamos para a glória do nome santo do Senhor Jesus Amém Irmão Tadeu e Irmão Patrícia Irmão de frente para o outro E olhando um nos olhos do outro Recordando a primeira vez que vocês tinham chegado O coração bateu mais forte E naquele olhar começou a nascer um grande amor Tudo deu certo Deus aprovou e abençoou E vocês se uniram Eu quero que o irmão Tadeu olhando nos olhos da sua amada Diga comigo Patrícia Você é a mulher da minha vida Me orgulho Em ter você Junto de mim E como prova do meu amor Colocarei no Teu dedo Esta aliança Para tirar Somente com a morte Pode colocar no dedo da tua amada A mão esquerda A mão esquerda E um forte aplauso Irmão Patrícia Olhando nos olhos do teu amado Diga comigo Tadeu Você é o homem da minha vida Não tenho palavras Para explicar O quanto te amo Quero terminar meus dias Ao teu lado Sempre te amando E como prova Do meu amor E do meu respeito Coloca no teu dedo Esta aliança Pode colocar Mais um aplauso bem forte Irmão Hélio Olhando nos olhos E do outro Recordando O primeiro olhar Quando nasceu Aquela flor linda Que é o amor Eu quero que você Olhando nos olhos Da tua amada Diga mesmo Eu amo você Todo o meu coração Enquanto eu viver Quero estar do teu lado Te amar Te honrar E te respeitar E como prova Te respeitar Enquanto eu viver Coloca no dedo O teu amado Como prova Desse mundo Mais um aplauso Mais um aplauso Aplausos 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 Aldemir Esquilo Não é essa Não é essa Olhando nos olhos Um no outro E como um filme Passa na mente Passa na mente De cada um de vocês Quando Aquele amor Como um botão Começou a desabrochar E vocês Aprovados por Deus Uniram-se E hoje estão aqui Ensolelezando Diante de Deus Eu quero que eu adivinei Olhando nos olhos A tua amada Você diga Esquilo Você é a mulher Da minha vida Eu amo você Amo de tal forma Que não há como explicar Quero ficar ao teu lado Por toda a vida Esta aliança Pode colocar Olha que bonito Vamos a aplaudir Aplausos Muito bom O amor Olhe nos olhos Da tua amada Essa mulher Que Deus colocou Ao teu lado Para ser Amiga e companheira Diga comigo José Você é a mulher Da minha vida Diante de Deus E dessas Testemunhas Confesso mais uma vez Que eu te amo De todo o meu coração E enquanto viver Quero estar ao teu lado Te amando E te amando Por prova do meu amor Coloca no teu beijo Esta aliança Pode aplaudir bem forte E daí não Felipe olhando nos olhos A tua amada É claro Que muita coisa Como um filme Vem na nossa mente Aquele momento Bom Precioso Quando Surgiu A Daiane Em sua vida Talvez um momento Que você não esperava Ela chegou Chegou enviada Por Deus Para ser Tua mulher Tua esposa Tua amada Olhe nos olhos dela E diga Daiane Você é a mulher Da minha vida Eu amo você De todo o coração Quero sempre Te honrar Quero sempre Ser fiel a ti E te respeitar E estar do teu lado Cuidar de você Enquanto nós viver Como prova Como prova do meu amor Coloca no teu dedo Esta aliança Pode aplaudir Gente Aplausos 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 Agora nós queremos Orar pelos loiros Disseram sim Colocar as alianças Eu quero que vocês cheguem Diante de mim aqui Aplausos Aplausos